O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor dEle por mim Só Ele me aceitou com os meus defeitos Nunca vi no mundo o amor tão grande assim Nos momentos mais difíceis que eu vivia E pensava estar sozinho em solidão Suas forças emanavam das alturas Me estendendo Sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz Eu abri os meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele que me deu amor primeiro Antes de eu pedir perdão Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em Seu louvor Nasce um novo dia 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 Quando encontrei Jesus E hoje canto esse amor de peito aberto Sem ter medo Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele Pois foi Ele que me deu amor primeiro Antes de eu pedir perdão Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em Seu louvor Nasce um novo dia E é por isso que eu canto em Seu louvor Nasce um novo dia Jesus Cristo é o meu único Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor